Olá da Tinky Orcs BR, sou eu, é o Dr. Henrique da Tinky Orcs BR, que mora no BR, Brasil e é! Então vamos aí fazer um review, não é bem review, é só mostrar mesmo né, porque tinha algumas pessoas que tinham curiosidade de ver Esse foderoso boneco do Sonic, yeah! É o boneco de comemoração de 20 anos do Sonic, opa, é isso aí né É, ele é grandão, né, ele é tipo, opa, caramba, aqui, aí, aí, olha, é, comparem ele com o meu braço, vocês vão ter uma ideia do tamanho dele Dá mais ou menos, quase, meio antebraço inteiro, quase né E, e o legal aqui, é que ele tem várias articulações, né A mão fazendo beleza, como vocês podem ver aqui O pulso dele, ele vai pra frente e pra trás, ó, acho que esse fica melhor pra ver, ó Né, e tá tendo uma live selvagem aí, acontecendo, né E aí pessoal da live, fala um oi aí pro review Opa, vai cair E aí pessoal da live, fala um oi aí pro review aí que eu tô fazendo desse boneco aqui Vamos aí live Fala aí alguma coisa Ah, não vou falar então, vou continuar aqui Continuando aqui Né, aqui é os pés do boneco, é bem detalhado Ó, tá, todas as curvinhas aí certinho, né O sapato dele é bem da hora Né, realmente dá a impressão que é o sapato do Sonic mesmo Bem detalhado mesmo, sabe O meu veio com umas manchinhas ali, mas, né Nada muito relevante, né Infelizmente É, todos os espinhos estão 100% Né O Sonic, ele tá com uma cara de Sarcasmo, sei lá Tá meio estranho E ele tem articulação aqui na perna também Ó Eu não consigo mexer com a câmera de um lado e Fazer as articulações do outro Mas, ó Deixa eu mexer aqui a perna dele, ó Ó, a perna dele vai até É, na orelha, ó Vai ser um cachorro mijando E é isso aí Né, um boneco muito bonito Bacana E bem detalhadinho aí Né E espero que tenha gostado de ver ele Né, e se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho Se não O bicho vai ficar louco E Deixa aí um like Pro nosso boneco do Sonic Legal, né Né Hã 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 Hã